O NEPA, o Núcleo de Estudos de Pesquisa e Alimentação, foi criado perto dos anos 83, 84, com o intuito de trabalhar em segurança alimentar e nutricional. Isso significa que foram envolvidos vários pesquisadores de áreas mais diversas. Então, é um núcleo multidisciplinar que foi concebido para ter pesquisas na área de segurança alimentar e nutricional. As principais linhas de pesquisa hoje dizem respeito ao abastecimento de produtos, agricultura, agricultura familiar, desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de tecnologias, enfim. Anda praticamente nas áreas de saúde, nas áreas de produção de alimentos. O NEPA foi o criador da tabela TACO, que hoje é referência em políticas públicas, que é uma tabela de composição de alimentos. Então, a gente, na verdade, tem uma interação muito grande com os ministérios. Ainda existem os Conselhos Nacionais, Estaduais e Municipais de Segurança Alimentar. E o NEPA tem atuado bastante. Então, a gente tem cadeiras de representatividade nos municipais e nós estamos voltando ao Conselho Nacional de Segurança Alimentar. A gente tem participações juntos, junto agora ao Ministério Público, trabalhando com juízes para treiná-los em causas de segurança alimentar, que é uma política nova que o Governo do Estado de São Paulo criou, uma promotoria de segurança alimentar. Nós temos trabalhado juntos. Fora isso, o NEPA tem muitos cursos de extensão, que é a nossa parte de ensino e extensão. Então, temos cursos que a gente dá curso hoje para a vigilância sanitária regional e local. Nós trabalhamos com empresas grandes em formação também de pessoas, em Associação Brasileira da Indústria de Alimentos. Então, o NEPA participa ativamente em políticas públicas e na área privada também. Música Legenda Adriana Zanotto